Saber que a pessoa que você está é alma gêmea, aquela pessoa que é sua amiga, sua namorada, depois sua mulher, sua confidente, eu acho que isso que marca nas aulas de graça. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars, I'm gonna give you my heart. Tchau 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 Tchau